É insistir, é diferente de persistir, que é diferente de desistir. Os três são bons, os três têm a hora certa. Então, vamos lá, qual é a hora e qual a diferença entre insistir e persistir? Insistir, na minha opinião, é quando você já viu que o negócio não está dando muito certo e esse negócio não está dando muito certo. Tem N conotações, carreira, amores, amizades, construção, dinheiro, investimentos, uma série de coisas. E aí você insiste, você fala assim, não, eu sozinho estou vendo uma luz no fim do túnel e quero colocar a gás, vou fazer. Aí você está insistindo. O persistir, eu imagino que seja algo mais colaborativo. Galera, vamos de novo, vamos fazer, vamos tentar mais uma vez e tal. Então, na minha concepção, você insiste e já tem a faca e você dando soco. Mas às vezes ainda pode funcionar. Nós não temos nem certo nem errado na vida. O persistir, eu já acho assim, poxa, tem uma faca ali. Ao invés de a gente dar soco, e se a gente vier com o machado de lado e quebrar a faca? Aí, beleza. Então, a diferença entre insistir e persistir. Mas, ao mesmo tempo, está na sua cara, Matheus. E você fala assim, cara, eu vou insistir mais um pouquinho. Mas não, é a hora de desistir. Desistir não está errado. E aí, no episódio, se não me engano, eu falo sobre o GPS. Assim, às vezes você está num carro, você está insistindo numa viagem que não era para você estar. Só que você gosta da galera que está no carro. Vamos junto, bora ver o que acontece. Mas você não está no comando desse carro. Você está deixando o carro tocar. Só que, talvez, você não queira estar ali. E aí, vem aquela história de trocar o pneu com o carro em movimento. Todo mundo já ouviu falar isso e tal. Então, aí, ali, eu faço um paralelo que é o seguinte. Será que é o ideal trocar o pneu com o carro em movimento? Será que o ideal é trocar o carro? Será que o ideal é trocar o movimento? Que, às vezes, não é para você estar ali. Ou trocar os passageiros? A gente tem que entender que não é só trocar o pneu do carro. Pode ser o carro, o pneu, o movimento ou você. Às vezes, é para você não estar ali também mais. Então, eu não sei te dizer com clareza qual é o determinado momento que você tem que acender essa luzinha. Porque cada um acende uma luz em momentos diferentes. Tem gente que aguenta mais. Tem gente que aguenta menos. Tem gente que não aguenta nada. E a gente tem até que ter um cuidado em relação a isso. Porque, hoje, a gente tem que olhar com muito mais carinho para situações de depressão. De pessoas que, às vezes, não conseguem mesmo trocar esse pneu do carro. Não conseguem mais sair desse carro. E isso, na minha concepção, é a diferença entre insistir, persistir e desistir. Palavras muito parecidas, que têm uma conotação muito próxima. Mas que, por vezes, são um pouco obscuras na nossa vida. Então, o que nós fizemos aqui, Matheus? Nós persistimos na primeira live, lá no primeiro canal. Aí, depois, você insistiu sozinho. Depois, você desistiu. E nós estamos aqui na segunda live. Plano B, Itacolando. No plano B, exatamente. Dando certo. No meu primeiro canal. Depois, eu salvo lá no outro perfil e está tudo certo. Cara, no seu primeiro canal, lá, você tem mais seguidores. Ia ter mais gente, lá, lá, lá. Mas, talvez, cara, aquele nosso amigo ali, o Adriano, talvez não estaria. Talvez ele segue só essa página aqui. E, por sorte, ou por destino, ou por alguma coisa, Você desistiu da live e veio pra cá. Então, cara, desistir também abre caminhos maravilhosos pra nossa vida. E a gente só pode, a gente só vai saber se fez a escolha certa tentando fazer. É muito importante que a gente desista também. Não tá errado, não, cara. Desistir faz parte da tentativa, do novo tentar. E as pessoas falam daquela história de, cara, escolha uma renúncia. Mas, cada porta que se fecha, outras também se abrem. Assim como cada porta que se abre, outras se fecham. Então, foi uma resposta... E esse é o ciclo da vida, né? Exato. Foi uma resposta fugaz, assim. Eu não te dei um... Matheus, faça isso. Porque eu acho que não tem caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer... Não tem receita de bolo. Não, não, não. A gente tem que fazer essa reflexão. E fazer reflexões é algo maravilhoso. Não é sempre que a gente consegue fazer sozinho. E as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que vão um dia assistir essa live, que passaram por ela, elas têm um mérito muito grande. Porque era muito mais legal estar vendo sobre a separação do Gustavo Lima. Era muito mais legal estar vendo o Corinthians, que tomou cinco gols. É muito mais legal estar vendo a novela. É muito mais legal, Matheus, do que ouvir a gente. É muito mais legal. Mas quem está aqui, está querendo, talvez, algum conteúdo que é um pouco mais aprofundado, mas a gente não tem respostas. A gente, talvez, tenha mais perguntas. E aí, nem todo mundo está preparado para perguntas. Enfim, é uma conversa maluca aqui. Sim, está com a colocações. Exato, exato, exato. Cara, muito legal. Adorei as suas colocações. E também a didática, né? Você tem muita didática, não é à toa que você também é um professor bem-sucedido. Eu acho que quando a gente coloca esses exemplos, é muito bom.